Olá, tudo bem? A toda gente, seja muito bem-vinda ao canal Cultura em Mairim que região. Por favor, já peço que dê o like, compartilhe este vídeo. Se por acaso você não se inscreveu no canal, faça essa gentileza. É um grande incentivo para nós. Hoje eu venho comentar um pouco sobre a escrita e a escrita criativa. As pessoas às vezes me perguntam como são as fontes de inspiração, de leitura para eu escrever. Eu também busco isso, ter uma certa constância, uma rotina para escrever que às vezes oscila. Tem momentos em que eu consigo me dedicar mais e em outros não. Mas sempre fica aquela inquietação e é uma das práticas em que eu mais me realizo. Em que eu mais me encontro. Uma das dicas que eu vou dar é fazer um caderno como este que eu comecei a fazer agora porque eu estava anotando em cadernos esparços e isso estava me incomodando um pouco. É uma dica literária, vale muito a pena e você vai ver o seu trabalho render. Então, eu vou aproveitar e ler um texto meu que tem o título Da janela da cozinha, faz parte de um exercício literário indicado na residência conduzida pela querida Graziella Brum, escritora que mora lá em Alter do Chão. Vamos ao texto. Da janela da cozinha entro no sonho e vejo a extensão de folhagens, a terra recém molhada da chuva. A floresta me acena e inspira. Na noite, entrei em vasta poeira, apanhei flores num pequeno canteiro. Eu segui o caminho recortado de plantas rasteiras, outras espinhentas. Cipós cruzavam os galhos das árvores. Levei um tombo e me levantei com os joelhos ralados. Não sei como consegui atravessar o terreno que um mês depois viria a ser um bosque. As flores joguei na estrada, formavam um maço pequeno que guardei na bolsa de pano. Afinal, eu tinha conseguido fazer a travessia e me aventurar ao espaço aberto, quase linear. As flores antes teriam servido à cabeceira daquela mulher enigmática com quem conversei no hospital. No dia seguinte, tive notícia de que ela partira. O olhar sombrio, meio desejo do mundo, meio saudade de tudo, meio impulso de voar. Corria vagaroso numa cena que acontecia à sua frente. Foi o que decifrei numa improvável tentativa. Neste tempo em que a morte se avizinha de tantos. Estamos nos acostumando ao vapor inocente da transitoriedade? Certo que não é possível responder, ocupados demais que estamos, em fugir de uma matéria cotidiana que muito se parece à ruína. Salvar nem mesmo o leito das pequenas formigas que se arrastam no ladrilho vermelho da década de 1960. Zenayde fazia questão de dizer que ainda encerava com a pasta cor de vinho. Move, move o mundo girando concentrado no ladrilho e no barulho da enceradeira que ela mantinha em funcionamento. O girar era estrondoso e de imediato fazia nascer o brilho do chão. Talvez nem o caso de explorar o vendaval do mundo. As tantas tarefas de casa como ter os vidros translúcidos da janela. Como me acontecer um dia em que as mãos inquietas reprovavam as poeiras dos cantos. Hoje, hoje, hoje não. Já não posso com o excesso de coisas. Enquanto a dor dilacera meu estômago e as mortes viram um momento espetáculo. Um tribunal em que todos são réus e acusadores. E o sonho me lança de súbito ao presente. O cheiro do café agora mesmo passado sobe. O aroma a ponto de me abrir os sentidos. Continuo a mirar através da janela. E a alimentar a substância quimérica dos dias.